Desculpa, eu não tenho dinheiro, eu não tento ser engraçado, mas eu... Vai entrando, que eu tô entrando junto. Recarregando! Recarregando! Pranta, planta, planta! Cadê meu bichinho? Tá plantando! Mano, meu bichinho que eu taquei pra cima, ele sumiu... Nossa senhora! Tá no céu, tá no céu. Tem aqui e aqui. Magete. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Não fala, deixa o cara se concentrar. Localizando. Boa sovinha, boa! Na moral, quem que é ai que tá aqui? O que o cara tá falando? Demora pra entrar no bomb, por favor. Não tô humilhando, tô pedindo a spike, mano. Mas se o cara que plantar, mano... Mas se ele não abre bomb, é difícil. Ida, não tem essa jet ai que o cara tá usando? Mentira, gente. Ô merda. Quase morri. Recarregando. Meu Deus, sai daqui é mais fácil. Fica. Ai. Eita, não tem essa jet ai que o cara tá usando? Ela que é bom pra tu pegar e jogar de alpha, e ela que é bom pra jogar de alpha. Ela duelista também. Ah, foi pouco. Que vagabundo. A Viper tá de buck, é só você. Ela tava de buck. Vai pegar três duelistas. Esse cara fez fila. Tem um sentinelo. Quase. Jogou muito. Agora, o que a gente pode fazer? A gente vai A. Vai B. Vai um A. Vai um A. Vai um B. Manda em ajuda. Pera aí, pera aí. Nós pode ir na B, só que pegar o portal daqui. Porque o portal da B leva pra A. Se não pegar a porta daqui, nós sai pra aqui, ó. Entendeu? Não, vai. Vai lá. O outro vai B lá, ó. A gente espera pra IA. Deixa ele fazer barulho lá. Vamos entrar no chilo. Vamos entrar no chilo também. Pera aí. Não faz barulho. Pera aí! Tô de 12. Eu que tô com a Spike. Ah, não. Eu não. 80 não aceita. Pronto, tô pegando o portal. Morreu. Pega, pega, pega. Planta, planta. Inimigo no ar. Acima e avante. Não tem nada. Tem gente ali. Não tem um jogador vivo. Nossa. Isso aqui não é jogo de terror. Calma, cara. Não é jogo de terror. Parece que é, mas eu... Vem comigo, Italo. Vem com. Vamos todo mundo junto. Eu vou entrar no portal. Eu vou ficar esperando dentro do portal alguém aparecer. Ah, vamos todo mundo junto. Depois a gente pega o teleporte. Ninguém é rico, sova. Entendeu, Italo? Vou entrar no portal aí eu vou ficar esperando. Vamos todo mundo entrar ali no aquele portal e ficar esperando. Inimigo no B. Cuidado. A gente tá no ar. Quarenta no... No Harbor. É um jet. Pega o portal, Italo. Pega o portal. Ah, tá. Pega o portal, Italo. É bem aqui, ó. Pega o portal, Italo. É pra ir pra onde? Pega o portal. Bora lá, time! O cara jogando de alf. O cara jogando de alf. Não vai plantar, Spike. Vai te rolando! Valeu, amigo! Só vim. Tem ninguém aqui não. Pode vim, pode vim. Eita, chegaram. Boa lá! Tô segura. Não precisa dar cara. Segura. Taca fogo no negócio. Cadê a Spike? Aqui, ó. Cê não precisa dar cara, Italo. Bora matar essa gente aí pra pegar a skinzinha. Italo. Quando planta Spike, cê não precisa dar cara. Porque é só você segurar. Cê não precisa matar o cigarro. Cê não precisa matar o cigarro. Então, cê só precisa não deixar ele desarmar. As bolas fazem cosquinhos. Então, ele já tava desarmando aqui. É Swift Play, né? Ou não? Não, não é. Pera pra poder ter tacado o fogo na Spike. Mas onde tá? Eu vou de Odin, tá? Família? Uhum. Vem comigo, Gekko. A gente pega o portal ali. Que a gente faz feio. Localizando. Eita! Tem alguém de AWP aqui, hein? Quem sabe eu pegue ela pra você. Ah, tomou. Faz isso não, Gekko. Vou pegar uma AWP aqui por você. Pra ver se consigo. Pera aí, não. O cara não entrou. O cara não peguei aí. Fica aqui, tá? O cara é... É a Viper do time inimigo. Ela tá de AWP. Inimigo no A. Cara, não tampa muito ali, hein? Nossa Senhora. Você não é mais. Spike no chão, A. Inimigo no A. Não... Mira, é só pra continuar longe. Último jogador vivo. Quarenta na... Eu não sabia onde os caras estavam. Eu não sabia que eles estavam travados. É, cravados. Se eu continuasse de Odin, eu tinha ganhado. Vamos pegar o portal e esperar eles dentro do portal. Então, para pra vir todo mundo junto. Bora, geral. Vamos... Jet, vem. Vamos todo mundo entrar no portal. Aí, nós esperar dentro do portal. Não se mete comigo. Relaxa. Vai lá, né? Recarrega. Recarrega. Vai lá, cara. Eu quero o cara da... Cara, eu quero o cara da habilidade. Vai lá, cara. Vai lá, cara. Amigo, se... Esse é o meu mundo. A Spike não tá comigo, meu Deus. Spike tá do outro lado. Ah, mano. Olha o cara. Não, é o cara. Não, é a reina. Não é pro cara pegar Spike. Eu sou eu que to aqui o Spike, eu sou eu que to aqui o Spike, calma eu to miado Meu Deus tem dois, tipo, do tipo muito miado Eu matei, eu matei, eu nem sabia onde os cara ta Você pegou a Spike, tava lá dentro Tá bom, agora eu vou ir pra vocês, exatamente Essa é a quadrada, não dá Spike, dá Spike pra ele ó, que ele tem um... Mas ele não abre o podes Eu jogaria se eu tivesse a Spike, mas como ele tem que ter um bichinho pra correr Esse tem ali, tem um, foi esperando Mata a Fade, Spike no chão, B Nossa, mano, pior que agora o Spike ficou dentro do portal Último jogador vivo Pega portal Não, não vai isso, fica aí, espera aí Pega a Classic, pega a Classic, fica com a pistola na mão, agora espera, eles vão entrar Ah, safado, cara, vem de costa Entraram, só que você não vai ficar Eles não tem uma única vida de... Guarda nenhuma O... Fênix, paga essa phrase aí Ela é pobre KKKKK Valeu Pede uma Spectre ou uma Judge Ah, não, não tenho não, não tenho não Parece que eu tinha dinheiro Se vocês querem ficar dentro do portal, todo mundo e esperar Vamos ficar dentro do portal Tá, volta, volta Alguém vem comigo, então vem comigo Vem comigo, voltar Vai Só vai junto, vem junto Se ele tiver aqui eu te aviso Peguei, peguei, vai, 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 vai Tá paralisado Mata, mata, mata Vai, vai, vai Vai lá, time Batei Spike no chão, B O bom da minha ult é que se eu pegar o bicho, segundo ela duas vezes Droga, não vi a Viper, ela me viu antes É, eu sei que você pingou, só que eu não tinha visto Vai, vai, vai Vai, vai Pega o portal, Jett, pega o portal Sova, pega o portal lá Restam 30 segundos Recarrega, recarrega O cara tá com quatro balas Balas? Mata, né? Se ele fizer um untap, né? Restam 10 segundos Restam 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 um inimigo Vai plantar um inimigo Vai plantar um inimigo Vai plantar um inimigo Plut Não, como? Ih, não pegou Então, matou aqui Alguma Tempo acabou Então, você quer comprar o Operator? Então, economiza Compre a Dirty O Spectre O guardão Ah, tá? Só pra vocês saberem Comprar... isso Comprar coletinho Eu vou lá, consolar e correr Se tu só gastar com o Vandal Aí não tem como Vem cá, pegar o Spike Vai pegar a bomba Começo foi bom É o começo mesmo Spike no chão Vai lá, Dizzy Não Tá ativando através da parede Homem B, Homem B Eita Tem um cara bem ali Spike no chão, A Cara meio irado Caraca, esse cara aí joga muito Eu falei que essa reina ia matar 50 Eu ia matar 5 Lá da 8, só matou 3 Resta um 30 segundos Resta um inimigo Tem oito Parece eu Boa Recarregando Eu cuido da Só que o lado Opa, vou comprar o P Bombareado Eu sei comprar o Operator, então Quer uma pro seu Operator? Beleza Vai ficar lá no B Alguém encosta Coletivo Que bonita Que bonita Que bonita Ah, pegou a arma do cara Recarregando Procava comigo, pô Caralho Fica no pé Rubiando A Dizzy está no ar Desce Recarregando O cara pegando a minha kill, velho Ali Recarregando Recarregando Arma bomba Spike no chão, A Eu taquei pra armar, o cara me matou É melhor sair da frente É, 96 no No Harbor Encarar mesmo Que que adianta eu mandar pra armar a bomba se os cara matar o bicho Merda Fora do fogo Rádica super alto nele Prens E Tem mais dois rodatórios da troca Recarregando Sabia que deveria ter Recarregando 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 A Jets está dentro do portal É, a Jets está dentro do portal Não entra Pode pegar o Orbs Só pra... Ah não, tem cara de pulo no portal Cuidado Não entra no portal Última rodada antes da troca Bota uma entreguinha aí Agora eu vou de operi Largar a mão do vandal Pera que eu compro Não, eu compro Pede, pede, pede Eu morro, gente Entreguinha aí Não, não sei Os caras gostam das coisas Bora time Cadê vocês? Vou de uma... Vou de uma... Jogar de sniper Tem carga Clarão Ai mano, os caras pegaram o time mó bom Dois controlador Dois iniciador E um delista Agora vocês querem inventar de só jogar de duelista Cara, aí não tem como, né? Jogar de iniciador Controlador Carbone Direita Caixa Manda o wing, manda o wing Mandei Isso, foi Boa Eu acho que atrás de vocês tem alguém, ok? Cuidado, está bem ali, ó Ah, destruíram Tô 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 com uma spy Bade pronta Alô Hummm Vai Troca de lado Turro agora Turro agora Vai com tudo Relaxa Não, dois A, dois B, um meio Dois em cada bomb e um mid Dois A, dois B e um portal Bem jet, jet, comigo jet Por isso que você tem que parar de jogar de duelista E é por isso que não serve, né? Você pega aquele duelista, não pega nenhum smoke, nem nada Tem um sentinela Ué, só acho que eu vou jogar com smoke, sentinela e controlador Não tem como eu jogar com três, mas tá diferente Tem aqui Fade, espalha da Fade, tá certo Não dá de jogar com três, mas é diferente De uma vez só Que não ajuda também Tem muito A, mano, muito A Pega o portal Bem ali Tá todo mundo no A Tá todo mundo no A Quatro no A Tá dentro Fura Smoke Spike plantada Isso é escudo, você não consegue atirar Nem de dentro pra fora e nem de fora pra dentro Desarma, desarma Agora desarma Boaaaaa Tô falando, pô, mas não dá bom Viu, eita, gente Por isso que você tem que jogar com outros personagens também Não só com... Mas melhor entregá-la Aí depois perde, né? Porque eu não consigo jogar com três personagens ao mesmo tempo, né? Por isso que eu não pego duelista Fênix, me ajuda a atrair eles pra dentro Porque se forçar um time de duelista, vai cair em desvantagem Três duelista Dá os caras pra eles aqui São duelista Por isso que eu tô dando bom pra eles É B, 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 é B Agora eu economizo Ah, tá aí Deixa eu ir aí Ô Geku, entra no portal aqui comigo Beleza, que eu sou Eu ia vou até pegar no portalzinho aqui, né? Tô indo pelo fundo, tá? Tão B, tão B, tão B Inimigo no B Matei um Spike no chão B Matei dois Spike Cara, tá fodendo, hein? Tá com mais arma que eu Pega meus peritos Suave Se eu não morrer eu pego Cuidado aí Matei Pega o cara Pega Operator Operator Nossa Operator 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 De nada Compre aqui, ó, no mínimo Pobre De que eu compro os dons É que você é pobre, né? Vamos virar isso Tô falando que você vai virar Então fica aqui Vem na B, vem na B Alguém vem aqui, por favor Pegar portal Eita Tão A, tão A Tão A Tem gente ali Pega aí Matei Bora lá, time Spike no chão Lá do atacante 40 na jet Vai indo pegar Boa Tô falando que não vai virar esse jogo Nossa, se liga Se liga, se liga Se liga que eu peguei aqui Uma bonita Não se esqueçam disso Cara, perdeu a minha agora Não vai virar esse jogo Eu tô falando Você não acredita Você é Tem que pegar a porta da A Para ver no que dá Eu falei, vamos para o P Vixi anda ali Vixi É B É A É A Falei B mas é A Pode vir que é garantido Pode vir que é sucesso Vem A Inimigo no A Tem nada Tá tudo rindo aqui na A Pode vir aqui ajudar Tem muita gente aqui no meio Spike no chão Ah Morri por sopa Que velho da merda Tá porra Tão virando tudo bem Eles vão virar Corre, corre Já viraram Já viraram Pega o portal Pega o portal Estão aí marcando Fica dentro do portal Tão mudando Pode entrar Pode sair Spike plantada Último jogador vivo Jete voando Eita Como parece que é isso Foi 4 Se fosse seria bonito Match point É agora É agora que a gente É agora que a gente se despede Eu vou 4 Ah O cara não vai vir em B O que é que eu to lá Ah O que é que eu to lá A droga está pronta Ele Tem cara aqui Tão B Pega o portal Pega o portal 64 na Seja na porta do portal O cara quer andar meio mapa Pega o portal Pega o portal Pelo menos 4 Pega o portal Pega o portal Pega o portal Pega o portal Eita Não existe vulga Magistrado É Vitória dos ataques Valeu Valeu Tchau